Ação! Estamos apresentando agora um novo produto da Marque Estilo. É um tênis confortável e bom. Você pode sair com as suas amigas e aproveitar bastante, não é, Lia? Com certeza. Acho que não. Acho que esse tênis é bom para poder tacar na cabeça das inimigas que ficam dando de cima do seu namorado.